Olá pessoal, vamos de lado. O som está me descendo bem. Ué, meu controle vibrano. Controle vibrano. E perdi tudo. A porta. Não estou gostando desse barulho não. O que é isso? Finalmente abriu. Antes que a princesa Pearty seja... Você precisa resgatar a princesa que vai acabar com o cataclisma. Você está muito estranho. Eu vou ficar aqui esperando. Você está muito estranho, meu filho. Capítulo 8 A Porta Milenar Eu vou falar que eu não lembro nada. Nada. Estamos agora numa parte do jogo que eu não lembro nada. Vamos embora Gonzalez. Não lembro nada. Opa! Seis de fonte. Fica para cá. Nada. Tem item. Tem item. Tá salvado. Gente, olha assim... Eu super não quero ficar fazendo... Falou tanto que eu tremi aqui. Olha isso. Foi só um. Não. Deixa. Deixa. Dez. Então cada um está dando cinco. Vamos lá. Vamos lá. Ah. Eu não. Deve ter alguma coisa aqui para trás. Funcionista. Ah. Não. Dry Bones. Fazer isso aqui. Não. Droga. Eu queria tirar a vida de trás para poder... Pronto. Tá vendo? Era isso que eu queria fazer. Tem que usar o... O Hammer. Hammer time. Acho que eles não morreram não. Morreram sim. Passa Passa reto. Passa reto. Passa reto. Eu não gostei disso. Não, 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 não. Toma! Tem que ser a base do Hammer Meu Deus do céu Deixa eu ver se o golpe vai ajudar Sim! Muito bom Vamos! Vamos! Pronto! Pelo menos levei um Meu Deus do céu! Vamos ver se vai ajudar Acorda Aqui Vamos lá É o rei O que é isso? O que é isso? É tudo ou nada Se eu fizer os comandos direitos Eu ganho muito mais dano Mas se eu errar É o tiro zero Ih gente Será que eu boto? Querendo ou não Eu não sou de errar os comandos Eu não sou de errar os comandos Mas será que vale a pena? Deixa eu ver aqui Vamos ver se vale a pena Os ataques do Mario Eu ganho mais um Desde que estejam sendo Ah não Não Eu queria pegar ele desprevenido Mas pelo visto não deu né Eu vou conseguir mais 5 Eu vou ficar por 97 Mas eu super Eu super vou botar em vida O Mario está apanhando demais O Mario está apanhando demais Para o meu gosto Eu apertei Apertei para bater E ainda não bateu Ai Mario Lícia Como é que pode Mario Lícia? Como é que pode? O Mario Passei vou botar na vida Tá na vida que está difícil para tu hein Mario Tô com 40 de vida aí Pra levar umas porradas e não morrer Tá complicado, hein Os bichos tão começando a tirar muita vida Pior que assim Acho que o que mais me estressa com o negócio do BP É que ela é a única forma de você alterar O que você... O seu personagem A única forma que tem Porque, por exemplo, o Mario e Luigi Ele tem algumas coisas que você pode melhorar Tem, mas ele tem Roupa Muito bom Por que ele deu duas vezes o pulo? E pode me explicar Eu tô me sentindo Em uma fase do Fall Guys E eu não sou bom em Fall Guys Ai, ai, ai Eu apertei pra pular Eu apertei Que isso? Como é que faz? Como é que faz com isso aqui? Pera Já sei como é que faz Não tem outro jeito, né Meu bem É você Vem inimigo, vem inimigo, vem inimigo Ai, meu Pai do Céu Ai, meu Jesus Cristo Ai, meu Mãe Ai, meu Pai Marita 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 Hello Hello Oh, meu Deus Um dry bones Um dry bones Ah, não está aí, né? Coloca, coloca, coloca Ninguém vai passar Ninguém vai passar Deixar aqueles Deixar aqueles Aqui Meu Deus Que o Introso Nunca acha Para a porta Cabe da porta Vem cá Vem cá Seu fujão Hum Ó, já começou mal Já começou Também tem um shooting star Aqui, ó Ei Toma Seis em todo mundo Por favor Que o stampede funcione Por favor Funciona Não dá zero, não Deu zero O cara vai usar o item Seja lá Que porra De item Aquele Ó, ataques diretos Vão ser counterados Bom, no meu caso Eu não vou ter o ataque direto Nem Dá nem Pra ver direito Olha Mas era uma Preda O pior Que eu estou fazendo isso Eu vou usar o Yoshi Mesmo assim Porque eu não lembro Se fogo Funciona Compra Não, não Que ataque direto Pelo amor de Deus Deixa eu ver se isso vai ser Vai ser como um ataque direto Não, não foi Ótimo Ó, eu tenho que matar Pronto Não tem mais devolvendo Ótimo Eu tenho que matar eles Antes Ou melhor Eu tenho que matar esse outro cara aí Antes que os outros revivem Revivam Antes que revivam Eu acho que é essa a possibilidade Matou, 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 matou Aqui Tira foi vida Ai Que nojo Pronto É Rapidinho Não tá bem aqui na porta? Recuperação Tá, tá bem aqui Pronto Tá lá, né? Vai aqui Vai, Kiki Muito bom Sabia, quando tá muito quieto é porque vem a porcaria de um bullet build Meu deus Pronto Pulei Ah, é, dá um só, né? Não, que hammer? Não, 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 não Pula Pula, não faz nada Ai, que ódio, eu sempre esqueço Eu me sinto a Dory às vezes, cara Porque eu sei que o troço não vai funcionar E faço mesmo assim Mas que ódio, mano Acho que o hammer funciona ou não funciona? Ai Oh, vach Oh, meu deus Oh, meu deus O que eu passo Oh, meu deus Toma, de novo Toma, toma essa porcaria aí mesmo Porque Não é que nada Vamos tirar um Ai, que bom Os dois atiraram pra baixo Ótimo O segundo foi que eu consegui bater nos dois Batei Aí vai, agora vai Oh, oh, oh Congerou Ai, que delícia Ah, mano Acho que só por essa noite Pra eu não perder meu tempo Pronto 57 Será que eu consigo passar de level de novo? Ai, que divertido Tudo que eu não precisava Eu sei que isso aqui é uma bad Vamos salvar um negócio aqui Parece não ter nada Parece, não sei Não vou ficar pra pesquisar, não Ah Pra qual lado eu tenho que ir? Rapidinho Muito bom Não é pra esquerda isso Com certeza Não tava pra direita em cima Também não é pra direita em cima Pera, eu voltei Wait a minute Wait a minute Ok Ok, tá Então O primeiro que eu tenho que fazer É pra frente, direto Agora Agora, porque eu não sei Ok Agora, agora, segundo Não, não deve ser pra frente Não, não deve ser pra frente Não, não Não, não Oh meu Deus Como é que eu sei? Se eu olhar pra porta Ah, tem fogo Pera Nossa, eu só vi aquilo Agora Tem uma chama na porta Certa, certa É isso mesmo? Não tem chama Não tem chama Aqui de novo? Não tem chama Aqui de novo? Não tem chama Tá louco Tá louco Não, não é nem aqui Ó É aqui embaixo Olha ali Poxa Eu olhando pra porta Olhando pro desenho da porta Olhando pro vitral Olhando pro muita coisa É só pra eu olhar Pra essa porcaria Dessas luminárias Que tá pegando fogo Olha ali Ué Ué Tá pegando fogo Ali embaixo Olha ali A música acabou Tchum-chumpe Não creio que o monstro maligno é um chinchomp Será que o monstro maligno é que eles queriam liberar um chinchomp mesmo? Estou vendo lá atrás, não trouxe para abrir Você deve ser um saco Meu Deus do céu, como é que ele me acertou ali? Ai Deixa eu ver se funciona Não, não funciona Então vamos lá Ele vai atacar Meu Deus Não se preocupe não, que eu vou matar vocês e agora? Mas essa é o seu chinchomp ridículo? Escroto Olha, 14 14 Fica com 70 Uau, 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 uau Eu vou recuperar minha vida rapidinho, com licença Obrigado Obrigado Vem 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 Sai Ai E agora, como é que eu faço? Será que o Quake funciona? Eu nunca posso tentar o Ice, só para ver, a única coisa que eu tenho certeza é o Yoshi, a única coisa. Oh meu Deus, que susto! Aí! As três vezes que eu apertei, não foi! Deixa eu ver se o Quick Hammer funciona. Funciona, ótimo. Ótimo, 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 ótimo. Já que eu não tenho BP livre, né? Se não, eu poderia tentar botar alguma coisa nessas horas. Ah, o Quick Hammer funciona, tá vendo? Bom, é isso. Vou ter que botar vida no próximo mesmo. Olha isso. Eu sou muito ruim em acertar o tempo. Então eu morro. Esse aqui parece ser igual ao querido negócio da estaca de novo. Que bicho é esse? Eu não quero nem saber. Muito obrigado. Tô bem. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. É isso. Um save Um minuto Quem é você? Ué, Hookedale? O que? Você destruiu minha preciosa irmãzinha? Ah, eu estava preocupado porque ela não tinha respondido recentemente Gloomtale Ela vai vingar a irmãzinha dela Já que eu não lembro se essa daí tem alguma Alguma coisa a passar mal Acho que vai ser Que não Tem que testar Muito bom Também não funciona com inimigo nenhum Inferno Eu vou trocar esse Yoshi Esse inimigo aqui Parece que não vai valer a pena não Vamos ver Vamos ver Tem oito de dano Oito de dano Meu Deus do céu De novo mano Mais o que fazer cara Estato Estou tirando Estou tirando de três em três Pelo amor de Deus Amor de Deus Anyway Troca 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 Vamos lá Vamos embora Vamos ver aí Ah Perfeito Vamos 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 Oh Estão Quatro Tá vendo Já melhorou Usar urgentemente o item para me recuperar Pronto, mais quatro O que você vai fazer, Shaogai? O que foi nela? Ahn... Usa algum item? Ou um Special? E agora? O troço não funciona Testar Apertar o ar repetidamente Está cada vez mais difícil Toma, quinze Ahn... Muito bom, ela deu dez de dano Eu não posso usar mais nada Vou usar alguma coisa aqui Estou com medo muito grande de ele falecer De quatro em quatro, melhor que nada Que bom O que foi? É Que bom Eu estou com medo de levar uma porrada muito forte e eu falecer, eles estão tirando muita vida minha muito bom tudo que eu não precisava Vamos usar esse item em mim. É o dano que ela tentar dar Pronto Viu? Aí, tá vendo? Não consegui me safar E eu não tenho nada pra reparar a vida dele Ah, não Tem sim Morreu Voltou Deu um, cara Quanto que ele tava dando mesmo? Três Quatro Oh, oh, oh Pegou fogo Ótimo Não pode Meu Deus Vai aumentar o poder de novo Meu pai de céu Será que eu consigo matar ela? Não, não consigo Tem doze ali Vou precisar Amantar minha defesa primeiro Pra eu não morrer Ah Ah Vamos lá, vamos fazer isso então, taca, vai, vai, cospe, escrota, se ferrou, ridículo, não, não, ele leva a dar dano Eu não tenho item nenhum para minha vida, hum, mas ela está com cinco, vai, 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 vive, pelo amor de Deus, só dois, dois de dano Oi, 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 não, é verdade, eu posso expirar Morreu, oi, passei de level ainda, que delícia, meu Deus, vou botar na vida, seu povo está tirando muito dano, vou chorar uns sete, dez, quinze, vou botar na vida Engoliu quem? Olha, eu acho que não vale a pena usar o Supernova Sinceramente, não acho que vale a pena usar o Supernova porque ele comeu todo o meu negócio Eu posso guardar aquele Special Power para não recuperar a vida Starstone Tá bom então, né Eu não acho que eu consigo zerar nessa agora não Demorar um pouquinho ainda É isso aqui que tem um bicho estranho Bicho estranhíssimo, gente, que que é isso, tá doido, não quero não E que eu acho que tem um Starstone, né Será que alguma coisa vem aqui, ó Aba-ra-ra-ra-raqué Va-ra-ra-ra-ra-ra Avada-ra-ra-ra-ra-ra-ra Avada-ra-ra-ra-ra Será que eu posso? Oh, meu Deus. Eu pensei que não parecia fundo. E agora? Espera, espera, espera. Se o Bobberi falou alguma coisa, então é para eu destruir isso aqui, né? Mano, será que eu... Será que eu matei a mulher? Ué. Ah... Meu Deus do céu. É muito, muita... Oh! Um barquinho. Acho que o outro lado também vai ser um barquinho. Deixa eu salvar. Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai ser um arquinho também. Arquinho! Olhando ali, não parece que tem nada que eu preciso passar, não, né? Bom, gente, nós veremos o que vai acontecer. Na próxima, bom? Tchau, tchau!